No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre algumas atualizações de hoje Primeiro, antes de começar a falar sobre Messi e também sobre um outro jogador Que hoje começou a ter um destaque, uma possível volta que é o Ferreira Eu quero lembrar pra vocês que querem comprar um manto tricolor ou qualquer outra camisa de time De qualidade, é na ntgimports.com.br Tem dois cupons lá, tá? Tem o Notag que tu ganha 5% de desconto em qualquer compra, uma camisa, duas camisas, enfim Mas se tu quiser comprar mais camisas, por exemplo, se tu for comprar 3 camisas E tu usar o cupom COMPRE3LEVE4 Tu leva a quarta camisa de graça Então vai lá na ntgimports.com.br, é frete grátis pra todo o Brasil Mesmo se tu comprar uma camisa, você levar 4 camisas, né? É o frete grátis pra todo o Brasil e o mundo, tá? O mundo todo Se a do Uruguai aí, por exemplo, também é de graça, grátis, beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre a situação Que, mano, é o assunto do momento, né? Lionel Messi O Inter Miami anunciou a contratação de Lionel Messi Exatamente nesta quarta-feira O Inter Miami então fez o anúncio oficial do jogador Que se despediu aí do PSG no último dia 3 de junho E segundo aí o jornal ali da rede britânica BBC Ele irá receber um salário anual de 60 milhões de euros Equivalente aí a 315 milhões de reais na cotação atual Em contrato de dois anos no clube Que disputa aí a Major League Soccer, né? A MLS O Messi, além de estar indo pra lá Com um salário bem abaixo do que o Al-Hilau ofereceu Tem uma outra informação, tá? O Suárez está na mira Como assim, ô Notec? Não me assusta Isso aí O Suárez está na mira É o que diz o diário Olé lá da Argentina Um jornal mais conceituado da Argentina Então a ideia é de que o Inter Miami faça uma proposta pelo Suárez Quer tirar o Suárez do Grêmio Porém o Suárez tem uma multa recisória aqui Protege ele A multa recisória Apurada pelo Eduardo Gabardo É de 70 milhões de euros Isso, cara Dá mais do que o valor Dá mais do que o salário Do Messi anual Só pra vocês terem uma ideia, né? Vamos lá na cotação de hoje, tá? O euro Está hoje 5,27 Se a gente colocar hoje O salário dele Só o valor Para pagar a multa Seria de 368 milhões de reais Que o Inter Miami teria que pagar para o Grêmio Muito improvável Muito improvável isso acontecer É a notícia que deram Porque o Inter Miami realmente tentou o Suárez Queria o Suárez aí Antes dele fechar com o Grêmio E agora o que estão falando é que eles estão querendo novamente Mas acredito que não vai acontecer isso Pelo menos não agora Beleza? E hoje tivemos também o Ferreirinha Voltando aos treinamentos Com bola Então a gente pode esperar ele logo mais aí Para voltar aos gramados Com a camisa tricolor Beleza É isso, gurizada Espero que vocês deixem um like Se inscreve no canal também Ativa a notificação E cuidado com as fake news, tá? Tem muita coisa acontecendo por aí Muita informação aí, né? Não tendo muita Muito encaixe Então Acompanhem aqui o canal Porque aqui eu não vou mentir pra vocês Podem ter certeza disso Tamo junto Valeu Fui 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 Fui